Um museu aqui na área de Bahia com mais de 3.000 anos, mais de 3.500 anos, é uma canoa do tempo bom eu conheço isso aí, uma canoa para navegar em rios feito de madeira, uma casa daquela época com fogão a lenha, com forno a lenha, coberta de taipas, bem típico da área da Amazônia, bem típico lá eu acho que era uma lareira de fazer uma fogueira de fazer carvão ali, e lá uma casinha para animais eu acho bonita, aqui era a forma que eles arrumavam para cultivar ovelha, era cercado aí as ovelhas tinham um limite para onde ir, eu acho que essa área aqui também deveria não, provavelmente não era inundada, deveria inundar porque a casa lá está em cima de três, três, não bata, se você não gosta de bater então não bata, tá, é assim, entendeu ok, época de coronavíde, aqui os museus ok, porra, cristo, aí é olha como era antes no mapa, ali e aqui ok, mas não sei tia tia Ah, é o que eu falei. Vamos lá, Sofia, come. Vem. É o que eu falei. Realmente era um setor que tinha água, que ainda tem água. Como o terreno alemão é arenoso, aí qualquer poça de água da praia. Você vê, olha lá. Tem água aí. Só que aí tem areia. Não dá pra ver muito. Mas lá no meio, você pode ver que é arenoso. Areia. Aí aquela parte que as ovelhas ficavam com a escada, como era antes, pra subir. Eu acho que pra visitar, pra olhar alguém, ou pra fazer talvez algum tipo de apresentação. Eles iam ali. Subiam ali. Ah, também tinha a porta de fechar o portão ali. a porta de fechar o portão. Está lá. É... Feita de madeira. Sofia, espera. Aqui é como era tudo. Olha o pássarozinho. Descansando ali. O pássaro não. O pato, né? Olha. É a água limpinha ali. A água é bem limpinha. Falei nessas... É que o rio vem aqui também. Olha lá, o rio. Então, a água vem pra cá e invade aqui esse setor. É queima o cais, onde as pessoas retiravam os peixes. Acredito. Acho engraçado essas formas que eles colocaram essas coisas aqui. Eu acho que depois, né? pra... E não... Como que diz? Não... Pra madeira durar mais. Mas o que de fato... Ah, acho que a água... Precisa de pegar. Mas de fato é que era formar ainda um... um pouco bem arcaio. Aquela dos mil e oitocentos antes de Cristo. Alô, Rishad. Olá. Ué, está chamando as filhas dele. Eu acho. Eu acho. Tudo o nome, eu acho. Né, Rishad? É isso, filha. É. O que é? É? O que é que é? Não. Hum... 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 Eu acho que... A casa, como é, é uma casa, onde você pode pegar os peixes. Né, a pôl. Né? 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 Como é que pode dizer? Desas pequenas casas? Fangen. Né, isso foi aqui o apoio. Oh, cuidado. Tu é um pecado. Eles só reconstruíram, quer dizer, renovaram, né? Ok, eles só renovaram, lá dentro, diz que não é, ah, verdadeira casa de Taipas. Verdadeira casa de Taipas que o povo faz, e eles renovaram aí, algumas recapinhamentos que mostram que eles renovaram as casas, claro, três mil anos antes de Cristo, não é pra menos, né?